O que você espera que um cachorrinho traga para a sua vida? Atrás de todo cão, sempre há uma história. The Dog House, lar perfeito. Inspetor Aranha. Não há relação entre a sua língua nativa e ser bom em matemática. Você pode ser bom em matemática, não importa de onde veio. Eu me dediquei a ele. O que o Google, a Lua, um trator, um cometa e um avião têm em comum? Segundo uma pesquisa da Tessian.com, três em cada quatro trabalhadores acreditam que trabalharão em um ambiente remoto ou híbrido no futuro. Eles primeiro, obviamente, para ver minha esposa. E segundo, sabe, faz tanto tempo desde que me apresentei para os meus fãs. E os fãs do New Kids on the Block, conhecidos como Blockhead, são tipo, como família. Amo de coração. Verdade. Ah, ei! O quê? Você pode querer ver isso. O que o Batman quer agora? 602! Consegue fazer um, Coringa? O quê? Pega aquela inteligência. Caixa com munição. Vem pegar. Achei munição. Localização da munição marcada. Pega aquela pistola. Ela estragou meu Puppet. Era o meu favorito. Não consigo consertar. E gatos também. Olá, novos clientes. Espere um minuto. Tem algum manual dessa coisa por aí? Desça o balcão para retirar o dinheiro. Obrigado por comparecerem na luta de hoje. Eu queria ter visto muito mais de você em ação. Oh, my goodness. Ei, espera um pouco. Eu tenho algumas perguntas para você. Ciel. Notícias do Megalobox. Começando com a participação de hoje, estamos com o segundo campeão do Megalonia, Edson Liu.